Se você era a pessoa que ia no rodízio de pizza e comia 10 pedaços de pizza, da próxima vez que você for, coma 8. E a próxima vez, coma 6. Aí depois da próxima vez, você vai comer 4 pedaços. E aí o que vai começar a acontecer? De pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho, você vai começar a notar o seu resultado. Você vai começar a notar a calça larga, a blusa larga, se olhar no espelho e começar a ver que está emagrecendo. E a próxima vez que você for na pizzaria, você vai pensar, você vai estar com aquele prazer. Você vai estar com uma roupa maravilhosa, se sentindo maravilhosa. E talvez ir comer apenas 2 pedaços seja prazeroso. Por quê? Porque foi aos pouquinhos. Entende? Não queiram mudar hábitos ruins de uma vida inteira, que vocês levaram uma vida inteira para adquirir, do dia para a noite. É de passinho em passinho.